Dores de cabeça e enxaquecas são problemas que incomodam muito a gente. De acordo com o Ministério da Saúde, aqui no Brasil, cerca de 15% da população sofre com esse problema. São mais de 150 tipos diferentes de dor que podem estar relacionados ao estresse, cansaço, problemas de vista, neurológicos. Mas você sabia que a sua dor de cabeça pode ser causada por um problema bucal? Quando as dores de cabeça são causadas por problemas bucais, elas são chamadas de dores de feridas. Porque o local que causa a dor é diferente do local onde você sente a dor. Isso acontece porque a boca, o rosto e boa parte da face estão conectadas por um único nervo, que é o trigêmeo. É bem difícil diferenciar de primeira se a sua dor de cabeça é causada por uma disfunção temporomandibular, as famosas DTM. Mas existem alguns sinais além da dor que podem acender o teu alerta. Por exemplo, se você ouve alguns estalos ou ruídos quando abre a boca para mastigar, se sente dores na região do ouvido quando está mastigando, ou se sente a mandíbula travada, é bom prestar atenção. Dentre as causas mais comuns das dores de feridas podem estar a DTM, o bruxismo, o apartamento dentário e a periodontite. E o especialista que vai te ajudar a solucionar esse incômodo é o dentista. Os tratamentos vão variar de acordo com cada caso, mas incluem lesoterapia, acupuntura e até mesmo o uso de aparelhos específicos. Somente com um diagnóstico bem definido é que você vai saber a melhor forma de conduzir o tratamento. Mas me diz, acha que essa dor de cabeça pode ser causada por um problema bucal? Então vai logo atrás do especialista, inicie o tratamento, livre essa dor de cabeça e tenha uma vida plena! Música 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 Música